Imparcial, polêmico, jornalístico, policial, a partir de agora, a notícia em cima da hora. Roberto Lira Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram, meu forte abraço a vocês todos, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. Olha gente, estamos aqui passando rapidamente para trazer uma informação em tempo real a respeito de assalto que segundo populares repassaram, a polícia, para a polícia, aconteceu agora à noite um assalto nas proximidades da ponte do distrito de Sangradouro, aqui pertinho de Varjota, praticamente na divisa com o município de Santa Quitéria, pelas informações que temos. Então, os detalhes são poucos, apenas que alguém repassou a informação para a polícia informando que dois elementos armados desconhecidos praticaram um assalto agora à noite, há pouco tempo, nas proximidades da ponte do distrito de Sangradouro. Então, não foi repassado o nome da pessoa que foi vítima do assalto, apenas que aconteceu um assalto. Estou repassando para vocês o que foi repassado para a polícia até o momento, dando conta de que apenas aconteceu um assalto e que foi perto da ponte do Sangradouro e que eram dois assaltantes desconhecidos que praticaram o assalto. Então, amanhã a gente deve trazer mais, a gente deve conseguir mais detalhes sobre quem teria sido a vítima ou qual objeto, ou quais objetos foram levados. Mas, de qualquer forma, é uma informação que eu creio que é importante a gente trazer logo, mesmo sem maiores detalhes, porque serve de alerta para as pessoas terem cuidado aí em relação a trafegar à noite, né, nessa região entre Santa Quitéria e Varjota. Ok, pessoal? Fica um alerta aí, devido a essa informação que chegou para a polícia militar agora há pouco. Informações do plantão policial. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Crotá. Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Heriotaba. Agora, com a novidade, setor de padaria. Com o Pão da Hora, a partir das 3 da tarde. Apoio cultural também de Lojas Águia, com a grande promoção, onde você compra e paga todo e qualquer material de construção em 12 vezes, sem juros, sem nenhum acréscimo, pelo menor preço de avista. E entregue em domicílio para toda a nossa região. Contato pelo WhatsApp 999661001, empreendimento de Aristóteles Linhares, apoio cultural de Cleone Ximenes, empreendimentos em Varjota, novelaria, marmuraria e vidraçaria. E Leira, perfumes e cosméticos da RinoD. Você entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 993799537, prefixo 88. E Edgar Procopio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos. Meu forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe e proteja a você e sua família. E até a nossa próxima live com ajuda, permissão e proteção de Deus.